Ceará, líder no mercado da moda no Norte e Nordeste, nos setores têxtil, vestuário e calçados. Se você deseja se destacar nesse mercado, então escuta essa dica. O Senac está com matrículas abertas para a terceira turma de pós-graduação em negócios da moda, gestão, marca e coleção. Aprenda com profissionais consagrados nacionalmente. Seja uma especialista, aprendendo todos os processos. Da gestão do negócio até a modelagem de coleção, comercialização e marketing. Conquiste seu diploma do Centro Universitário Senac São Paulo, a maior referência em moda do Brasil. Após graduação em moda do Senac, obteve nota máxima no MEC. O curso é direcionado para profissionais com graduação em diferentes segmentos. Tem diversas cadeiras que eu acho que são extremamente atrativas. Da parte técnica, por exemplo, de conhecer sobre tecido, tinha a parte de logística, tinha a parte de controle, controle de qualidade. Uma das coisas que influenciou muito, que me faltava, que era a parte de gestão financeira. Então você vê desde o marketing, desde o financeiro, desde o desenvolvimento de coleção. Então ele é amplo mesmo. Você realmente entende tudo sobre o negócio na área de moda. Quando você vai fazer uma pós em outras instituições, geralmente é um assunto específico. Ali tem tudo, desde o início, o meio e o fim. Faça como Henrique Abreu. A pós-graduação em moda é a do Senac. Faça Senac. Faça sim. Não vai ter erro. As inscrições podem ser feitas nas unidades do Senac no Centro e Aldeota, ou pelo Hot Site. E aí